Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos acolhe hoje em sua casa, pois estamos reunidos em seu nome. Ele está no meio de nós e este estádio é para nós um lugar sagrado. Senhor, sejamos todos muito bem-vindos, como aconteceu na multiplicação de pães, estamos até em grupos organizados e a multidão daqueles que se fizeram discípulos missionários de Jesus Cristo, acolhe hoje o desafio diante de tanta fome existente no mundo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Certamente, queridos irmãos e irmãs, somos muito limitados para resolver o problema da fome no mundo. Mas hoje queremos aprender com aquele diante do qual ninguém passa em vão, pois Ele cura a todos os que precisam, sejam quais forem os problemas de suas vidas. e quer curar também, através de nossa responsabilidade, diz cristãos. Se não sabemos o que fazer, basta olhar ao redor, pois haverá uma criança ou um pobre, capaz de trazer alguns pães e alguns peixes, ou um camarão de nossas águas, quem sabe farinha ou açaí. Podemos ouvir de novo, que é possível botar mais água no feijão, ou dizer, que onde uma pessoa pode comer, outros também podem. Alguma coisa pode ser partilhada, por todos nós que aqui nos encontramos. Quem somos nós? Bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, famílias. Vimos as nossas crianças com suas famílias. Leigos e leigas de todas as partes, povo de Deus, de Belém e do Pará, irmãos e irmãs nossos vindos de várias partes do Brasil. E em nosso meio, as pessoas mais importantes dessa noite, as crianças que se aproximam pela primeira vez da mesa eucarística. dos dois lados, fiquem de pé as crianças, que vão fazer a primeira eucaristia. Fiquem de pé. Precisamos acolher-as com a nossa salva de palmas. Para que elas se sintam bem na família dos filhos de Deus. Eu peço a todos, agora podem assentar de novo as crianças. Eu peço a todos, que olhem para esses meninos e meninas. E peço também a todos, sem exceção. Visite lá dentro do seu coração. A sua primeira comunhão. E agradeça a Deus. Depois, se queremos entender todas as coisas, aceitemos o convite de Jesus a nos tornarmos como crianças. é condição para entrar no seu reino. Começando pelos bispos. Ou pensando na pessoa de mais idade que estiver aqui nesse estádio. Todos percam a sua idade. Todos. Ou percam também a sua experiência, que pode ser muito grande. Coloquem de lado a idade ou a experiência. O desafio é que nós que aqui estamos e quem nos acompanha de casa, que olhemos para os meninos e meninas que aqui se encontram e nos tornemos crianças do evangelho. E nos tornemos crianças do evangelho. Quem sabe possamos ser parecidos com aquele menino que outra narrativa da multiplicação dos pães conta que levou conta que levou cinco pães e dois peixes. Não sei se vocês, meninos, trouxeram pão e peixe por aí. Mas eu garanto que vocês trouxeram muita coisa bonita no seu coração. Quem se tornar criança é capaz de colocar o que tem e o que é à disposição de Jesus. Agora me escutem. Crianças de todas as idades o que fez Jesus? Tomou os cinco pães e os dois peixes trazidos pelo menino. Já viram que na missa a gente diz ele tomou o pão? Jesus olhou para o céu. O que quer dizer pedir com confiança? Jesus partiu o pão. E este Criançada de todas as idades este se tornou o primeiro nome da Eucaristia o primeiro nome da missa fração do pão o que mais ele fez? Serviu a todos através dos discípulos queridos meninos e meninas da primeira comunhão e as outras crianças todas que somos nós. De lá para cá desde que ele instituiu a Eucaristia Jesus continua servindo a todos nós o alimento da vida que é o seu corpo e o seu sangue. Vejam o que diz o Evangelho todos comeram e ficaram satisfeitos e sobraram doze cestos sobrou para nós e até hoje o cesto do pão e do peixe da multiplicação e mais ainda o corpo e sangue de Jesus na Eucaristia até hoje não se esgotou aí entramos nós pois o que sobrou nos alimenta. Irmãos e irmãs como só Jesus sabe fazer as coisas seu gesto de multiplicação dos pães era um sinal que mostrava esta outra multiplicação da qual participamos hoje. Aqui o verdadeiro pão que vem do céu é Jesus Cristo que as crianças de todas as idades receberão. Sejam todos bem-vindos meninos e meninas a mesa da Eucaristia quem comungar hoje comungue com a mesma devoção com a mesma vibração com o mesmo carinho eu soube como vocês crianças da primeira Eucaristia se aproximaram da confissão nesses dias que alegria sejam portanto muito bem-vindos meninos e meninas da primeira comunhão bem-vindos a mesa da Eucaristia queremos aprender com vocês a emoção e o carinho com Jesus vocês nos ensinam a não nos acostumarmos com Ele vocês nos dizem como tratar com Jesus que Ele nos dê aquela alegria da criançada que foi correndo para abraçar a Jesus e crianças de todas as idades permitam-me dizer isso permitam-me chamar os bispos de crianças e dizer em nome de Jesus deixai vir a mim as criancinhas pode chegar perto dele com carinho sem cara fechada com alegria eu peço que por favor se levantem os pais e mães dos meninos da primeira comunhão vamos dar uma salva de palmas para eles com vocês meninos e meninas estão seus familiares pai, mães, irmãos padrinhos, madrinhas avós tios tanta gente querida que vocês trouxeram hoje no congresso eucarístico queremos hoje crianças de todas as idades me escutem especialmente vocês que se levantaram agora mesmo podem ficar sentados agora mas de porto especial vocês nós queremos hoje agradecer a Deus pelas nossas famílias do jeito que elas são sem medo de amá-las em suas qualidades ou defeitos repita comigo em voz alta minha família é presente que Deus nos deu olhem para mim eu peço que nessa missa os laços de amor sejam renovados uma grande uma grande declaração de amor das famílias aqui presentes das famílias que nos acompanham de suas casas em torno da mesa da eucaristia a qual somos convidados renovemos o nosso carinho e agora crianças de todas as idades como comungar saibamos distinguir este alimento ele é diferente não é apenas um gesto para lembrar a última ceia mas corpo e sangue de Jesus de verdade por isso nos preparamos com a confissão por isso trazemos roupa e sorriso de festa e comungamos juntos como irmãos e irmãs comunidade dos filhos e filhas de Deus conosco estão catequistas pessoas queridas tanta gente que nos ajudou a chegar a esta mesa meninos e meninas da primeira comunhão agradeçam a Deus de coração por todos e assim poderemos aproximar-nos da Eucaristia e olhem todos para os bispos e sacerdotes que hoje aceitaram fazer-se crianças conosco pedimos a estes homens consagrados para exercer a missão mais sublime de suas vidas tomar o pão dar graças abençoar consagrar servir a todos para que nos alimentemos com o corpo e sangue de Jesus para a vida eterna de todos os que constituem esta assembleia de fé e agora os meninos e meninas na primeira Eucaristia fiquem em pé as outras pessoas podem continuar assentadas preparemos-nos para testemunhar a renovação das promessas do batismo das nossas crianças na primeira Eucaristia preparem-se agora para que esta renovação aconteça diante de testemunhas em tamanha qualidade e número aqui presentes tem vela? estou acendendo as velas vem? Enquanto cantamos as crianças vão acender as velas Oh luz do Senhor que vem sobre a terra e no da meu ser permanece em nós Oh luz todos cantados o Senhor que vem sobre a terra e no da meu ser permanece em nós Oh luz do Senhor que vem sobre a terra e no da meu ser permanece em nós mais forte com alegria a todos Oh luz Oh luz do Senhor que vem sobre a terra e no da meu ser permanece em nós Oh luz do Senhor quem já está com a vela acesa pode levá-la para a gente ver vocês inunda 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 meu ser permanece em nós inunda você vocês receberam uma vela acesa no dia em que foram batizados mas não só as crianças da primeira comunhão todos nós recebemos eu vou pedir a todo povo que está aqui eleve a sua mão direita na disposição de apoiar a renovação das promessas do batismo dos nossos meninos e meninas pode abaixar a mão é só para ver vocês acompanhando crianças da primeira comunhão velas acesas nas mãos olhando para mim é só olhar para mim e vocês saberão responder algumas perguntas eu vou perguntar se vocês renunciam é deixar alguma coisa de lado quando responderem elevem a vela bem alto e respondam renuncio só as crianças da primeira comunhão vão responder agora olhando para mim catequistas ajude as crianças para estarem voltadas para mim todos especialmente o lado esquerdo as crianças precisam se voltar para cá a criançada responde bem alto renuncio para viver na liberdade dos filhos de Deus vocês renunciam ao pecado vocês renunciam vocês renunciam a tudo aquilo que nos separa e nos desune uns dos outros para seguir Jesus Cristo vocês renunciam ao demônio que autor e princípio de todo o pecado agora a resposta é creio bem forte e na hora da resposta elevando a vela vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra vocês creem em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que nasceu da Virgem Maria apareceu e foi sepultado ressuscitou dos mortos e subiu aos céus vocês creem no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados e na vida eterna agora todas as pessoas que estão assentadas fiquem em pé crianças elevem a sua vela bem alto o povo todo que está aqui no estádio eleve a sua mão direita e repita bem forte aquilo que eu direi esta é a nossa fé esta é a nossa fé que da igreja recebemos da igreja recebemos e sinceramente professamos sinceramente professamos razão da nossa alegria razão da nossa alegria em Cristo Jesus nosso Senhor amém amém